Ela tem o jeito de mirar os olhos Quando diz que é conhecimentos E procuras de amor Ela tem o jeito de trocar meu corpo Eu não deixo a louca E morro no sonhador Ela sabe me prender com ninguém Tem seus mistérios Não sabe se fazer com ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma pediceira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma pediceira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem o jeito de mirar os olhos Quando beija minha boca e se entrega inteira E morro no sonhador Ela sabe me prender com ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer com ninguém Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma pediceira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais A louca, uma pediceira Ela é demais A louca, uma pediceira Ela é demais Tchau.